Boa tarde, né? Boa tarde aí, rapaziada. Começando aí mais um plantãozinho aí do Batata, com uma ótima notícia aí pro torcedor palmeirense, principalmente pra aqueles torcedores que frequentam o estádio. Quer dizer, uma notícia boa pra todos os palmeirenses, né? Que vierem a São Paulo e no jogo do Palmeiras, né? Antes de falar da notícia, você ainda que não conhece o canal do Donati, ele fez um vídeo top pegando no gol, né? Será que o Donati é um bom goleiro? Fica aí a pergunta. Gravamos ontem, né? Eu fui ajudar ele a gravar, vou deixar o link aqui embaixo aí na descrição do vídeo dele pegando no gol. Então você que quer acompanhar aí o outro canal, se inscreve lá, vou deixar o link aí na descrição. Voltando à notícia, né? Saiu aí ontem e hoje aí, né? A ideia do Palmeiras de criar um setor popular no estádio, né? Ainda esse ano, né? Tem pouco tempo ainda pra ser feito isso. Eu vou compartilhar aqui a notícia da Globo.com pra gente discutir, mas o que eu já entendi aqui pela notícia, parece que vai ser um setor que o torcedor vai ficar em pé, né? Torcedor, pra mim, né? Na minha opinião, todo o setor norte ou onde for ficar a torcida organizada devia tirar as cadeiras. Eu não me importo de sentar no cimento, não tem problema nenhum, mas parece que esse novo setor não vai ter cadeira, né? Não vai ter cadeira e os torcedores pagarão 40 inteira e na meia, 20, né? Aqui, ó. O Allianz Parque passará em breve a contar com o setor popular com ingresso de 40 reais. É, um valor justo, né? Um valor justo. Tá ótimo, né? Podia ser assim aí o estádio todo, né? O Allianz Parque passará em breve a contar com o setor popular com ingresso a 40 reais. É, 20 na entrada. Valor mínimo estipulado em regulamento para o brasileiro. Eu nem sabia que tinha isso. Valor mínimo que podia ser cobrado. O presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, negociou diretamente com a W Torre e conseguiu a aprovação para a instalação desse setor. 720 pessoas é pouco, né? É um espaço para poucas pessoas. E aqui na foto, né? Allianz Parque terá setor popular no Gol Norte. Pelo que eu entendo, o setor seria nesse local aqui, um pouco mais à frente aí, né? Da torcida ali, né? Onde tem essa parte mais escura, né? Não sei como que eles vão fazer aí, mas acredito que seja nesta parte do Gol Norte aqui, né? A Leila já tinha comentado, né? De fazer alguma coisa do tipo ainda, né? De colocar um setor aí mais barato, né? Eu acho que quando ela entrar é capaz de ela, né? Tomara, né? Vamos esperar, mas se ela conseguir baixar o preço geral, né? Não só ter esse espaço, mas também abaixar o preço do valor geral, né? Porque 90 reais é muita grana, né, rapaziada? 90 reais é muita grana. Ou aumentar esse espaço aí, né? De apenas 700 pessoas pra 2 mil pessoas, não sei. Mas é uma boa notícia, né? Pro torcedor do Palmeiras aí que quer conhecer o estádio, que não conhece, ou quem já frequenta o estádio. Beleza, rapaziada? Hoje a gente tem live de noite, 8 ou 9 horas da noite. Eu espero você aqui pra gente falar do jogo de amanhã. né? Tranquilo? Grande abraço, não esquece de assistir o vídeo do Nath lá, que tá top. E deixa o like nesse vídeo e você que não é inscrito no canal do TV O Verde, se inscreve também. Fechado? Grande abraço a todo mundo. Avante palestra!